Acho que sim, com os diretores Adriana e Adriano Sartre. Gente, desculpa, eu ia falar Adrianos. Gente, meu cérebro foi... Aí eu parei e falei, tá louca, Lelinha? Desculpa, Adrianos. Porque aqui a gente tem a ilha, né, com o cooktop, temos a... Conteúdo do programa Lelinha Gentil, pra você, no nosso canal do YouTube. De bem-estar? Isso mesmo, Zé, é... Já. Faz tanto tempo que eu não falo. De uma vez, é a minha defesa. Através do Instagram, o... Porque tem muita planta que é de sol. De sol.